Grande abraço para você ligado em todo o Brasil aqui no canal campeão com imagens do ginásio Sebastião Cruz, o Galegão em Blumenau, estamos chegando com as emoções da Superliga Masculina, vem aí um grande jogo para você acompanhar, vem aí Blumenau e Minas e a nona rodada do retorno, Blumenau sétimo colocado tentando chegar a quinta colocação, já o Minas é quarto colocado e tenta se aproximar do Campinas que nesse momento ocupa a terceira colocação, os dois times vem de vitória, vem embalados, em especial o Minas que faz um retorno muito bom, capitaneado por esse aí que você viu no detalhe, o levantador William, o Mago, lá na quadra do Sebastião Cruz do Galegão, outras informações, o trabalho de reportagem é do Marcelo Siqueira, boa noite para você Marcelo Boa noite Bruno, boa noite a todos os amigos ligados no Esporte TV, amantes do voleibol nacional daqui a pouco aqui no ginásio Galegão, duas forças do voleibol brasileiro, podemos dizer sim força, porque de um lado está o Blumenau que voltou elite, né, do mapa nacional do vôlei em 2019, o Blumenau que tinha dúvida se o Yalisson ia jogar ou não com dor na cervical, acabou essa dúvida, ele vai começar no banco, quem entra no lugar dele é o Lucas, quem outro que estava em dúvida se entrar então em quadra é o Gabriel, melhorou da torcicola, vai para o jogo. Do lado do Minas, a novidade mesmo é o Escobar, que se recuperou de Covid, pelo menos está entre os relacionados e deve pelo menos já começar lá no finalzinho do primeiro sete, agora, aí eu pergunto para o Nauber e deixo a pergunta também para o Bruno Souza, né, o Honorato tem feito a diferença nos últimos cinco jogos, o Minas vem de cinco vitórias seguidas, rapaz, pelo lado do Blumenau é ele, o Franco fez 34 pontos no último jogo, a média de cada jogador fazendo ponto é de 22, 24, enfim, as diferenças estão aí, essa bola é o passo quente para o Nauber, para o Bruno Souza. Boa tarde, bom trabalho para você, meus queridos. Valeu, Marcelo, então deixa eu imediatamente acionar aqui o Nauber, Nauber, boa noite para você, é um prazer estar contigo, jogo muito interessante nessa nona rodada, como eu falei, né, Blumenau está ali empatado com o Berlândia, com o Montes Claros América Mineiro, três equipes com 27 pontos, o Minas querendo dar uma pressão no Campinas, tua expectativa, capitão? Boa noite, Bruno, boa noite, Marcelo, lá em Blumenau, amigos do Sport TV, é um jogo bastante interessante, as duas equipes motivadas, tem muito ainda, apesar de estar no final da fase classificatória, esses jogos são muito importantes para a gente definir as posições, né, em virtude, em vista aos playoffs, o Minas tem esse objetivo de tentar chegar em terceiro lugar, o Blumenau, como você bem disse, uma briga acerrada com outras três equipes pelo quinto lugar, com certeza que será um jogo jogado no máximo do limite das possibilidades das equipes, será um jogo bem interessante para o nosso filho. Essa nona rodada do retorno que teve jogos importantes realizados ontem, vamos aos resultados para você. O Berlândia fez 3x1 sobre Guarulhos, o Matheus Silva marcou 23 pontos, foi o melhor jogador, Taubaté 3, Caramuru 0, Douglas Souza mais uma vez levando para cá, o troféu Viva Vôlei, 10 pontos do Douglas, 64% de aproveitamento no ataque, Cruzeiro 3, Montes Claros, América Mineiro 0, com López anotando 15 pontos e sendo escolhido o melhor em quadra. Campinas bateu Itapetininga também por 3x0, o Bruno Temponi foi eleito o melhor jogador, a gente vai mostrar tudo para você de Blumenau e Minas, e temos uma partida que será realizada apenas no dia 4 de março, entre Ribeirão Preto e SESI, devido aos casos de Covid-19 no SESI. Vamos ao destaque então da rodada, e não poderia ser outro, né, capitão Alvero López, com uma sequência incrível de saques na partida de ontem, mais uma vitória do Cruzeiro, líder absoluto da competição, dois deles a 134 km por hora. Foi uma sequência de 11 saques logo no início da partida, a gente brincava até na transmissão, estava com o Márcio Meneghini, ele já ganhou o jogo só nessa primeira passagem, não teve jogo a partir daí, o América não conseguiu entrar na partida em momento nenhum, foi muito por causa dessa pressão que o López exerceu no saque logo no início do jogo, já mostrando o que seria todo o restante da partida, né, foi assim na parte dele, foi assim na parte de todos os jogadores do Cruzeiro, que agrediram demais na partida contra o América Montesclavo. Cruzeiro na ponta, é o que a gente mostra agora, a classificação da Superliga masculina, Cruzeiro com apenas uma derrota, essa derrota, essa sofrida para o Minas, ainda lá no turno, né, 54 pontos tem o Cruzeiro, o Taubaté 47 tem um jogo a menos, o Campinas foi a 44 na rodada, o Minas tem 38 e aí as três equipes que eu falei com 27 pontos, né, Montesclaros, América Mineiro, Uberlândia, Blumenau, o Itapetininga tá coladinho, tá com 26 e nós já temos o G8 definido, né, o Guarulhos não tem mais chances, Caramuru 13, o SESI São Paulo tem chances matemáticas, mas pela campanha que faz e pela juventude do elenco, é muito difícil a gente imaginar o SESI São Paulo entre os oito, mas matematicamente é possível, e o Ribeirão Preto é o Lanterna com apenas seis pontos conquistados, essa é a classificação de momento. Rapaziada, no trabalho de aquecimento, você já pode participar, hashtag vôlei no EsporteV, mande a sua mensagem, o seu comentário, já estão por aqui a Elisabeth Girardelli, o Maiko Ebert, a Andréia Viriato, Wesley Braga, Janaína Lopes, também o Mozart Neto, a Rosa Fedato, a Leila Cominotti, a gente volta à quadra com o Marcelo Siqueira. Tá aqui o Dona Gal a meu lado, ele que é o técnico do Blumenau, vai falar pra gente primeiro, antes de mais nada, sobre essa história do Blumenau, já tá no playoff, é algo histórico, a cidade, assim, vibra muito com isso, mas Blumenau quer mais ainda alguma coisa nesse campeonato? Ah, não, tenha dúvida, a classificação para os playoffs é muito importante, mas a gente quer buscar uma posição mais próxima do quinto e sexto possível, pra se posicionar e fazer história, na verdade, em relação ao vôleibol de Blumenau. Ok, muito obrigado. E aqui ao meu lado tá o Neri Tambeiro, que tá indo para a sétima temporada do Minas, o Minas tá em quarto, a sua ideia é tentar ainda chegar um pouquinho mais lá na frente, o que que é a possibilidade do Minas daqui pra frente no campeonato, já garantido no playoff? Primeiro, ele fica feliz que o Escobar tá de volta, mas ainda não tá nas condições ideais de jogo, e o Minas vai sempre brigar pra chegar o mais longe que puder, no caso hoje que é possível chegar em terceiro na fase de classificação, e hoje pra gente é uma decisão como todo jogo. Tá ok, muito obrigado. Bruno? Valeu, Marcelo. Palavras dos dois treinadores, o André Donegá da equipe da casa, o Neri Tambeiro comandante do Minas, e a gente aproveita então pra ver as duas escalações, o aquecimento tá encerrado, aquela última corrente, vamos saber como jogam Blumenau e Minas, e a nona rodada do retorno Superliga Masculina em destaque. Blumenau vem à quadra com Evandro, levantador, o David e o Lucas são os centrais, Fábio e Gabriel, os ponteiros, o Franco é o oposto, o Filipinho é o líbero, e a direita, os jogadores ficam à disposição do André Donegá. Do outro lado da rede, o Minas, comandado pelo Neri Tambeiro, levantador, é o William, Gustavão e Matheus Pinta, os centrais, Honorato e Laço, os ponteiros, o Lucas vai de oposto, o Mike é o líbero, o Escobar começa como opção, tá voltando, né, se recuperando da Covid-19. Dupla de arbitragem pra ex-confronto da nona rodada do retorno. Aí estão eles, Paulo Bial, à esquerda, é o primeiro barco, o barco de cima, e o Luiz Carlos Pereira Júnior é o segundo arco, o barco de baixo. Boa sorte e bom trabalho aos dois. Além da hashtag vôlei no EsporteV, você pode acessar o ge.globo.vôlei e escolher o melhor atleta da partida, aquele que vai levar pra casa o troféu Viva Vôlei. Participe com a gente. Registrando mais participações aqui na hashtag, a Etienne Santana, a Pietra, a Paloma, o Dona Doni, a Adriana, a Leona Garkox, a Daim Costa, o César Eduardo, a Stephanie, Anderson Lopes, a Maria do Rosário, a Mônica Dourado, o Edson Pires, como de habitual, né, muitas mensagens aqui na hashtag, a gente agradece de coração. Marcelino Prestes, o Edson Rosa também interagindo com a gente. Blumenau que tem até o momento nove vitórias e dez derrotas. A equipe venceu 33 sets, perdeu 36. Na última rodada, Blumenau bateu Montes Claros, América Mineiro, por três sets a dois. Já o Minas, quarto colocado, 38 pontos, são 14 vitórias e quatro derrotas. A equipe mineira venceu 43 sets, perdeu 22 na última rodada. O Minas bateu Caramuru por três sets a zero. No jogo do primeiro turno, a vitória foi do Minas por três sets a um. Bruno, teremos certamente um Blumenau que vai utilizar bastante o seu oposto franco. 34 pontos no último jogo. É o terceiro maior pontuador no geral, né, Nauberto? Exatamente, recebe muitas bolas. Grande oposto, crescendo cada vez mais. Do lado do Minas, o jovem Lucas ainda como titular, tem gostado das apresentações dele, mas a gente fica na expectativa do retorno do Escobar. Vamos ver que em condições físicas ele se encontra. Vamos, então, para o início do primeiro sete. Está no saque o Willian. Começam as emoções de Blumenau em Minas, já com um bom saque do Willian. Levantamento é do Filipinho. Franco ataca para fora. Primeiro ponto é do Minas. Você já deu a letra, o Franco já recebeu a primeira, né, com o passo quebrado. Você está revendo aí. O levantamento foi do Lívio e do Filipinho. E o Franco jogou para fora. Mais um saque do Willian, agora um saque curto. O Filipinho na recepção, Evandro levanta, ataque na diagonal. E um bom ataque do Gabriel, ponteiro de 27 anos, 1,98m, vindo de experiência internacional. Gabriel jogou na segunda divisão da Itália, jogou no Siena. Siena que era o clube do levantador iraniano Maruf, mas que acabou rebaixado. A recepção do Mike não foi boa. Olha o Gabriel aparecendo de novo. Passa à frente Blumenau, dois pontos da equipe catarinense, os dois do Gabriel. Um ataque na diagonal curta, agora ligadaço. Esse passe que sobrou de cheque. Ele prefiriu não atacar, foi só no bloqueio mesmo. Mais um saque do central David, sacou para fora. Está tudo igual, 2x2 no primeiro set. Thiago Canali, também a Marilene, João Paulo Borges, Andréa Oliveira, Mari Avelino, hashtag vôlei no Sport TV. Vai para o saque, o Honorato. Saque pesado do Honorato, que mergulho bonito do Filipinho. Gabriel de novo, a bola toca no bloqueio, vai embora. Terceiro ponto, é Gabriel, voleibol clube, hein? Pois é, a gente achando que era o Franco vôleibol clube, por enquanto só deu o Gabriel. E que passe do Filipinho, hein? Grande Líbero, figura muito simpática, participou inclusive do nosso Super Game, né? Deixou a marca dele lá, foi bem legal a participação dele. Filipinho que nasceu no Rio de Janeiro, jogou no Flamengo, jogou também no Botafogo. Saco flutuante do Franco, bem executado para cima do Honorato. Lucas é quem levanta, laço, a bola toca no bloqueio. Olha o contra-ataque do Blumenau com o Franco, na diagonal. Para marcar o quarto ponto do Blumenau, esse é o ponto 310 do Franco na Super Liga. Olha como salta a face, ó. Aquela parada, olhou para o bloqueio e optou pela diagonal, bem atacada. Franco, que nasceu em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, também tem experiência internacional na carreira. Jogou no Paris Vôlei da França. E agora descolou um ace, com o auxílio da rede. Que bom começo do Blumenau, abrindo 5 a 2. Aí de novo o Franco numa boa sequência. Recepção de toque do Honorato, William, para o Lucas na saída de rede. E apetite do Lucas, hein? Tem apenas 21 anos, 1,98m. Montou nessa bola. Ele salta muito fácil. Chama atenção demais a facilidade que ele tem para saltar. Saque do Gustavão. Saco flutuante, Filipinho, Evandro pelo meio. Funciona a combinação com o Yalisson. Yalisson, que é destaque aí do Blumenau. É o quinto melhor no bloqueio. Tem 40 pontos de bloqueio o Yalisson Amorim. É um jogador bastante consistente, né? Daqueles centrais excepcionais. Mas ele está sempre fazendo bons papéis, boas superligas. Sempre se destacando entre os melhores no fundamento bloqueio, principalmente. Saque do Gabriel. Que paulada a recepção do Honorato. William para o Lucas. Toca no bloqueio. Gabriel salva. Evandro pelo meio. Yalisson bloqueado. O Fábio foi buscar. E Yalisson joga de toque-ataque. Defesa do William. Vamos ver o Lucas na saída de rede de novo. Tem toque na rede do bloqueio catarinense. Foi do Yalisson. Marcação do segundo árbitro. Primeiro bom rali, né? Duas coberturas. Defesas. São dois times que tem bastante volume de jogo. Principalmente o Minas. Que cresceu demais. Principalmente pela ótima superliga que tem feito o Mike. Comando o fundo de quadra da equipe do Minas. Está no saque o Lucas. Soltando o braço. Recepção do Gabriel foi ruim. Fábio joga para o alto. Franco. Vigilinha deu bola boa, hein? O primeiro árbitro, Paulo Beal, está assumindo a marcação. E ele confirma a bola fora. E foi muito convicto o primeiro árbitro. Viu a marcação do seu assistente, mas sem titubear, marcou a bola fora. E foi fora, sim. Foi marcado pelo Paulo Beal. Mais um saque do Lucas. Quebrando novamente a recepção do Gabriel. Fábio na entrada de rede. Categoria do Fábio. Empurrando a bola no bloqueio. E marcando o sétimo ponto para Blumenau. Agora é muito difícil, que vem de trás. Achei em bloqueio triplo. Ele conseguiu esplorar a mão de fora. Foi nem do William que estava na extremidade, né? Foi do central. Matheus Pinta. E Alisson nasceu em Juazeiro, na Bahia. Saca muito para fora. Sexto ponto do Minas. Primeiro set de partida. Participe com a gente. Hashtag vôlei no Sport TV. A Marina Cruz. Também a Suzana. Suzana elogiando aqui o Filipinho. Líbero de Blumenau. A Maria Neuma. O Luizão Xavier. A Erika Maria. Também a Nádia Pedrotti. A Thelma Leal. Todos conosco. E paulada para cima do Gabriel. Evandro na maior distância. Fábio na diagonal. Bola boa. Belo ataque do Fábio. Fábio que jogou no Egito na temporada passada. Defendeu ao Arli. Fábio formado no SESI São Paulo. Uma curiosidade sobre o Fábio. Ele é tricampeão sul-americano na base. Sub-19, sub-21 e sub-23. É. Face na mão, né? Aí você tem 99,17% de chance do Willian deixar o atacante na boa, né? Mais certo do que a saída da Karol Conká. No último paredão do Big Brother, né, Bruno? É isso aí mesmo. Face na mão. Ele vai deitar e rolar. Saque vem para cima do Filipinho. Entregou na mão do Evandro. David para explorar o bloqueio. 32 anos, 2,06 metros. Tem o David. Muita experiência, né? Já rodou bastante. Jogou no Maringá, em Taubaté, São Bernardo, Montes Claros. Jogou também no Pinheiros. E tem uma bela história também nas seleções de base. Exatamente. O Brasil, inclusive, foi campeão mundial. Sub-21 foi escolhido o melhor jogador. Exatamente. Em 2007, né, Alberto? Exatamente. Mais um ponto para o Minas agora, o oitavo. O jogo começa equilibrado no Genásio Galegão. Genásio Sebastião Cruz, inaugurado em 1969. Saque do Willian. Recepção foi do David. Evandro com o David. Um bloqueio do Gustavão. E depois o David tocou na rede. E o Minas empata. Willian já foi eleito nove vezes o melhor levantador da Superliga. Sacando bem para cima do Fábio. Que recepção fez o Fábio? Franco! Já teve toque na rede do bloqueio mineiro. Mas, independentemente disso, que bola do Franco. Bola gritada na rede que o Evandro utilizou o Franco. Olha a altura que ele vai, Bruno. Impressionante o estado de forma do Franco. Está no saque o David. Recepção do Honorato. William com o Gustavão. Cobertura com o pé. E o William ficou olhando, né? O laço deu uma cobrada ali no William. Dessa vez o Mago não foi bem, né? A bola ficou baixa para o Gustavão. E depois ele ficou sem reação aí, ó. Mais um saque do David. Honorato na recepção. William para o Honorato. A bola toca no bloqueio e vai embora. Estava muito adiantado o Fábio na posição seis, Nauberto. É isso aí. Se tivesse um passo para trás, conseguiria chegar. Conseguiria partir para a bola. Estava muito adiantado. Parado no meio da quadra. O Dedé Magalhães diz aqui. Sem o Escobar, Blumenau consegue vencer o jogo, hein? E agora o saque direto para fora. Está confiante o Dedé Magalhães, hein? Está dizendo que sem o Escobar a coisa fica melhor aí para o Blumenau, Nauberto. Jogo duro. O time de Blumenau é um time muito bem arrumado. Tem esse jogador, né? O Franco vive uma grande fase. Mas o Minas continua sendo favorito. Mesmo sem o Escobar, na minha opinião. Que bola fez o William agora, hein? Que bola fez o William agora. E o Laço virando. Dá uma olhada, ó. Com apenas uma das mãos. Que levantamento foi esse? Só na habilidade, né? O Mago. E ótimo ataque do Laço também. Paralela alto, explorando o bloqueio. Sacou flutuante o Gustavão. Sacou para fora. Décimo terceiro ponto do Blumenau. Muito obrigado a você que participa. Hashtag Vôlei no EsporteV. Ana Flávia Castro. Andréia Cardoso. Jackson Guimarães em Fortaleza, no Ceará. Também a Graça. O Sanches. Muito obrigado pelas mensagens. Saque do Gabriel. Ele joga para o alto. Solta o braço. Grande saque do Gabriel. Tem esse do Blumenau. para você curtir de novo, hein? Entre o Laço e o Honorato. Bem na zona de conflito, entre os dois ponteiros passadores. Está o Blumenau abrindo três pontos de vantagem. Vai de novo o Gabriel. Gabriel. Que paulada! Mais um ace! Sensacional! Gabriel numa belíssima passagem. Não é replay não, hein? Um dente com o saque. Não pode, não pode, né? Uma linha de recepção. O William falou exatamente isso ali. Não pode. Então vem um pouquinho ali, não deixa, reage para a bola. Não tem, acho que não tem dúvida para saber se ela é dentro ou fora. Já sabe que é dentro. Agora a bola cair sem a gente reagir para a bola, elas estão me esperando o quê? Ah, isso é uma decisão, cara. Tem que ser jogado ponto a ponto. Não podemos dar ponto assim de graça para os caras. Tem valor lá o saque? Tem, mas a gente tem que reagir, pelo menos tentar botar ela para o alto. Vamos valorizar mais os pontos. E o que valoriza ainda mais essa passagem do Gabriel, Nauber, é o seguinte. O Minas tem três jogadores entre os dez melhores passadores do campeonato. O Mike é o terceiro, o Honorato o oitavo e o Laço é o décimo. É uma linha de recepção das melhores do vôleibol brasileiro. E não começa bem o jogo. Esse tipo de bola não pode. Não pode cair, assim. Não foi nem um saque tão forte a ponto de você não conseguir reagir para a bola. Ela tem que reagir, tem que definir, principalmente, quem é que vai pegar essa bola no meio. De novo o Gabriel. Mais um belo saque. Pass vem na mão do William. Na pipe para o Honorato. Defesa do Gabriel. Evandro na saída de rede. Franco para fora. E não precisava ter ido para a paralela, né? Precisava mesmo. Tirou, tirou muito. Tinha toda a geragonal à disposição para atacar. Marise Melo, Danilo Brandão, Guilherme Schultz, também a Nelma Regina, a Lilica, o Flávio Oliveira, o Betinho Cabral, hashtag vôlei no Sport TV. Recepção do Fábio. Evandro repete para o Franco. Mais um erro de ataque do Franco. Até o momento não é um bom primeiro set do oposto de Blumenau. Não é um bom primeiro set, mas mesmo assim é o maior pontuador. São quatro pontos. Isso dá ideia da quantidade de bolas que ele recebe durante a partida. Errou aquele primeiro ataque, né? Logo no comecinho do jogo. E agora dois erros seguidos. Saque direto para fora. Décimo sexto ponto para Blumenau. Está no saque o Yalisson. Ele tem 34 anos, 2 metros e 4. É a terceira temporada dele no Blumenau. Flutuante para cima do laço. William pelo meio. Bola de aquecimento do Matheus Pinta. Essa ele botou para baixo, hein? E bola. O mano a mano. O David esqueceu todas as outras bolas. Foi para cima do Matheus Pinta. Que ignorou a presença do bloqueio. Saque do laço. Recepção do Fábio. Evandro. Fábio na diagonal. Defesa do Mike. Levantamento é do Honorato. O laço vem do fundo. Fica no bloqueio. Bloqueio simples do David. Na teoria, ele não deveria ir para o bloqueio. O certo deveria abrir, né? Deixar para a defesa. Mas ele teve a percepção ali de que o laço iria atacar ali e bloqueou. William soltando para o Matheus Pinta de novo. Ele explora o bloqueio. Décimo quinto ponto do Minas. Aparecendo mais uma vez o Matheus Pinta. Matheus Pinta que nasceu em Brasília, no Distrito Federal. 24 anos, 2 metros e 7. A terceira temporada do Pinta com a camisa do Minas. Ele que foi o melhor central do Campeonato Mundial Sub-23 em 2017. Ao lado do russo Ivan Yakovlev. Olha o saque que ele fez, hein? Pegou o Evandro infiltrando, Nauber. Há muito tempo que eu não vi um saque como esse. Saque reto, né? O Evandro tomou quase uma medalha fazendo essa infiltração. Ele que está na posição 1. No saque. Parou o jogo o André Donegá. Sacou na entrada da linha da bola. O Evandro, pode sair que está o Fábio ali, tá? Está o Fábio, não é o meio. Sai da linha da bola, o passador recupera essa bola, tá? Eu sei que foi no susto, mas pode sair da linha da bola. Atenção, aqui, ó. Vamos lá. Centraliza o passe. Centraliza o passe. Vamos embora. Aí o bloqueio mais baixo está aqui, mas cuida para ver se não vai passar, mas o bloqueio mais baixo está aqui. Todo mundo na bola. Vai, vem. Uma curiosidade sobre o André Donegá. No ano passado, ele recebeu da Prefeitura de Blumenau a comenda municipal do mérito esportivo Rodolfo Sestrin. Pelo exemplo de determinação e pelo mérito excepcional em prol do esporte do município. Muito bacana aí a sua homenagem da Prefeitura de Blumenau ao André Donegá. Vem. Vai para mais um saque, o Matheus Pinta. Recepção do Fábio. Evandro na saída de rede. Fábio, braço rápido. Se aproveitando do atraso do Gustavão na composição do bloqueio duplo. Passou um pouco a marcação com o Honorato. E aí deu esse meio do bloqueio. Deixou fácil o ataque do Fábio ali. Além do SESI São Paulo, no voleibol brasileiro, o Fábio defendeu o Corinthians. Sacou na rede. Hashtag vôlei no EsporteV é o seguinte, hein, Nauber? O Luiz Afonso pede para você mandar um abraço para ele. Está fazendo aniversário nessa quinta-feira. Ô, garoto. Luiz Afonso, meus parabéns. Muita saúde, muitas felicidades. Recepção do Gabriel. Evandro para o Gabriel. Defesa do Mike, mas a bola espirra, vai embora. 19º ponto para o Blumenau. Saque, viagem do David. Recepção do Mike na mão do William. Gustavão pelo meio. Que defesa do David. Olha o contra-ataque para o Blumenau. Gabriel bate no bloqueio, vai embora. Um taço da equipe da casa. Abre três de vantagem. Faz 20 a 17. E você vê de novo, olha o David. Uma das mãos, apenas a mão esquerda. E depois o Gabriel não perdoou. Saque para fora agora do David. 18º ponto para o Minas. E a galera segue interagindo com a gente. A Maria Ferreira, o Jackson Júnior, a Ana Lúcia Souza, também o Rodrigo Moura e o Laureênio. Grande abraço. Vai ter que correr atrás do Minas. Nesse final de primeiro sete. Deixou passar, começou o jogo no banho-maria. E agora vai ter que correr atrás. Saque do Franco. Recepção de toque do Norato. William de Manchete. A bola está longe da rede para o Lucas. Defesa do Franco. Vem o Gabriel na entrada de rede. Que partida está fazendo o Gabriel, hein? Um grande primeiro sete do Camisa 8 de Blumenau. Só dá ele oito pontos até agora. Muito bem no ataque, nos contra-ataques. E no saque também. Parou mais uma vez o jogo Neri Tambeiro. ... essa bola com mais altura, para ele poder chegar melhor. Independente se vai ser passe A, B, mas vamos tentar botar ela com mais altura. Tá legal? Outra coisa. Estão vindo estourando a bola aqui. Fechou o duplo. Deixa a seis mais solta. Porque eles estão estourando a bola. Tá? Então a seis tem que ficar solta lá no fundo. E outra coisa. Estamos errando o saque ali, que a gente tem que dar uma expressão. Pra gente poder resgatar o sete. Lembrando que os principais reforços do Minas para a temporada foram o Escobar, o William Gustavão e também o Jonatas. Vai para mais um saque o Franco. Outra experiência internacional na carreira. Já já é o completo. Olha aí o saque do Franco. William com passe na mão. Largadinha do Laço. Ele mesmo cobre. O levantamento agora é do Gustavão. Laço na diagonal. Pegou o Filipinho. Parou, hein? Tá dando toque na rede do Fábio, com o segundo árbitro. Toque na rede ou invasão? Talvez invasão, né? Abaixo, gestual. Identifiquei isso. Vamos ver. Pé direito do Yalisson. Exato. Passa. É normal, né? O jogador se apoia ali, faz aquele apoio nos pés para poder voltar e, de repente, buscar um contra-ataque. E aí acaba invadindo. Saque pesado para cima do Fábio. Evandro com o Fábio na pipe. Aí fez o trabalho completo, né? Recepcionou e partiu para o ataque. O Neri apostou no saque do Jonatas, né? Que eu havia acabado de citar o camisa 5 da equipe do Minas. Mas o Fábio foi perfeito nessa virada de bola. Saque do Gabriel. Bem executado mais uma vez. William para o Laço. Bate no bloqueio e vai embora. É um ponteiro muito abibidoso o Laço, né? Segunda temporada do argentino no Minas. Ele que ficou seis temporadas no PCN de San Juan. Chegou por lá aos 18 anos, né? O Nicolás Laço. Meritambeiro tirou o William e botou o Gustavo Orlando em quadra. Recepção do Filipinho. Bola para o Fábio na ponta. Toca no bloqueio. Honorato cobre. E bola agora, hein? Gustavo Orlando no tempo atrás com o Matheus Pinta. Tem reação do Minas. A diferença cai para dois. Belo contra-ataque. Não era fácil essa combinação de tempo atrás. O cara pede o segundo tempo técnico do Blumenau. E a partir de agora... Ele já marcou o Pinta com o Alves. Não tem mais tempo de mais pediu. Não, não, tudo bem. É que a bola vindo de 2,5, a bola vindo de 2,5, ela tende a ficar um pouquinho mais curta. Alguma última passada e vai um pouquinho mais para cima. Deixou ela cair. De novo, de novo, de novo. Atenção. Variação do saque, 6-1. Equilibramos o passe 3. Você vem na esquerda aqui, mas vem para acelerar. Ei, se o passe for A, e você fica de olho. Se o cara não pensar em queimar, é para ele. Se você sentiu que ele vai queimar, você vai correr. E como o braço for, solta ele por lá. Aí o André Donegá, já desenhando todo o ataque do próximo ponto. Próximo ponto. Muito importante, chave, para essa possível vitória do Blumenau no primeiro set. De novo com o Lucas no saque. Ele joga para o alto. Solta o braço. Quebrou a recepção do Fábio. Vem o Franco na saída de rede. Toca no bloqueio e cai. É nessa hora que o oposto tem que aparecer. Nessa bola de pepino. E o Franco foi bem demais agora. Ele está aí para isso. Não só para isso, né, Bruno? Dá para receber umas bolas na boa, mas os opostos são marcados por essa função, né? De atacar as bolas mais difíceis. Entra para sacar o Alê. 28 anos, 1,96m. Defendeu o Maringá na última temporada ao Alê. É set point para Blumenau. Jogou para o Alê. Jogou para o alto ali. Pancada na bola. Recepção do Laço. William para o Laço. Foi bem o William agora, hein? Queimou o bloqueio duplo na primeira bola. Subiu duplo com pinta. Olha só. E o William soltou lá na entrada de rede para o Laço. Saque do Laço. Passe vem na mão do Evandro. Franco. Pate no bloqueio. Vai embora. Vitória do Blumenau no primeiro set. Mais 25 a 22. A equipe da casa. Rápido intervalo. Já já voltamos com muito mais para vocês. Sport TV. Somos todos campeões. A função do Casares e do Leão até hoje é muito específica. De volta com imagens do Sebastião Cruz, o Galegão, em Blumenau, Santa Catarina. Você curtindo a Superliga masculina. Nona rodada do retorno. Frente a frente, Blumenau e Minas. E a vitória no primeiro set foi do Blumenau. 25 a 22. A gente vai dar uma olhada aí nos números da primeira parcial. 3 a 1 para o Blumenau em pontos de saque. 2 a 0 Blumenau em pontos de bloqueio. 16 a 9 para o Blumenau em ataques. 4 erros do Minas. 12 erros do Blumenau. E mesmo assim, Blumenau vencendo o primeiro set. Capitão Albert 25 a 22. 8 pontos do Gabriel e 5 do Matheus Pinta. Pois é, o Gabriel, o maior pontuador, foi muito bem. Já no início do jogo, ele começou a pontuar bastante no ataque. Fez 3 pontos de saque. Em determinado momento do set, era a vantagem que o Blumenau tinha sobre o Minas, né? De 3 pontos. Foi, inclusive, a vantagem que encerrou essa pontuação no primeiro set. O Minas começou o jogo meio devagar, começou meio banho-maria, aquele jogo meio arrastado. Não pode, ó. Esse tipo de saque aí não pode cair. Não é nem daqueles saques à la Lopes, né? Que você não consegue nem reagir. Não era, não. Um saque completamente recepcionável. E o Blumenau se aproveitou. O Blumenau jogou com bastante confiança. Uma boa distribuição do Evandro, utilizando bem todos os jogadores. E fez por merecer essa vitória no primeiro set. O Minas tem que, principalmente, voltar com mais intensidade no jogo. Sacar um pouco melhor e botar essa recepção pra funcionar, né? Já que esses três jogadores são três dos melhores receptores da Superliga masculina. Analise do Nauber. Você participa. Hashtag Vôlei no EsporteV. Wilson Marquardt, também o Diógenes, o Anderson Lopes, a Thaís Queiroz, a Eunice Eckert, a Juliana Maria de Abaeté, Minas Gerais, a Délia Batista, o Renato Souza de Curitiba. E olha, amanhã, dois grandes jogos da Superliga Feminina. Em sete da noite, São Paulo, Barueri e Pinheiros. E às nove e meia, Minas e Praia Clube. Só isso, hein? Minas e Praia Clube. Início do segundo set, saque do Fábio. Vai atrás dela o William. Soltando na saída de rede pro Lucas. Lucas, amortece do bloqueio, Fábio na cobertura. Evandro, bola espetada pro Franco. Funcionou o bloqueio, funcionou também a cobertura. Ganhou o Gabriel na entrada de rede, a bola toca no bloqueio. Mergulhou o Honorato pra salvar. Lucas na largada. Segundo set, começando com o Grande Rali. Gabriel de novo, sobe o triplo e ele explora. Gabriel, Gabriel, hein? Tá inspirado. Tá mesmo, e o Evandro experiente que é, sabe disso, tá utilizando. 22 segundos de rali, essa bela defesa do Honorato. Agora, Honorato na posição 1 e ele na posição 6. Não é muito cacoete dele, não. Recepção de toque do Honorato. Bola pro Laço. Exagerou, né? Tentou a pequena diagonal, jogou pra fora. 2x0 pra Blumenau. Mais um saque do Fábio, de novo pra cima do Honorato. Lucas na saída de rede, que defesa. Filipinho chegou, fantástico. Olha que volta de graça. Mike, William soltando pro Lucas. Aí ele rasgou na diagonal. Que lance do Líbero Filipinho. Primeiro Franco na defesa, né? E olha o Filipinho que ele vai fazer, ó. Demais. Uma trocada, né? O Líbero Destro voltou rapidamente. Estava pronto pra uma outra defesa, mas o Lucas ignorou o bloqueio. Saque flutuante pra cima do Fábio. Bola tá muito mais pro Pinta, mas ele vacilou agora. Franco na saída de rede, toca no bloqueio. William na cobertura. Honorato levanta. Lucas ataca e ataca pra fora. O Minas desperdiça o contra-ataque e desperdiça a chance do empate. Virou demais agora o Lucas. Não tinha necessidade pra isso. Tenho que ter a impressão até de que ele errou. A mão na bola. A bola saiu, saiu muito. Saque do David. Recepção do Honorato na mão do William. Honorato na pipe. Pisou na linha dos três o Honorato. Invadiu a área de ataque. Incrível, né? Primeiro sete foram 12 erros do Blumenau contra 4 do Minas. E assim houve a vitória do Blumenau. E agora o Minas errando mais. Segundo sete. William soltando pro Lucas. A bola toca no bloqueio. Cobertura do David. Evandro de manchete. Vai o Gabriel. E agora, hein? Bola dentro. Tô com a impressão de bola dentro, hein? O que você achou, Bruno? É, não tô convicto, não, Bé. Prefiro ver de novo. Paulo Beal confirmando o ponto para o Minas. Olha que bola difícil. Difícil. Não é o melhor ângulo. O melhor ângulo é aquele ao lado, na lateral da quadra. Mas continuo achando, tendo a impressão de que a bola foi dentro. Está no saque o oposto, Lucas. Ele que nasceu em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Faltou o braço pra fora. Quinto ponto do Blumenau. Gilberto Filho com a gente também. O Eronildo. Deixa eu ver quem mais está por aqui. A Dona Jura, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Antônia Ferreira, de São Paulo. A Regiane Moraes. Regiane é de Timóteo, em Minas Gerais. A Roseli Garcia também com a gente. Saque do Franco. Recepção do Honorato. É bola pro Lucas. Tentou a paralela, jogou pra fora. Sexto ponto do Blumenau. Vai abrindo logo no começo do sete, a equipe catarinense. E não à toa, o Neri Tambeiro perde tempo e para o jogo. Com mais tranquilidade, sem se afobar. Está jogando bem. Então, duas bolinhas só que saiu do prumo. Vamos lá, tá? Mantenho equilibrado. Vamos ali. Outra coisa, vamos passar um pouquinho mais pra cá, pra três e dois e meio. Pra gente poder jogar com mais distância com os ponteiros e os centrais. Se a gente afunilar muito lá, fica tudo espremido. E aí só sobra aqui pra gente jogar na maior distância. Então, vamos empurrar esse passe um pouquinho mais pra três, tá? Super Liga de Vôlei é aqui no Sport TV. Somos todos campeões. Bora, 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 bora. Sports Bet Hill, aqui da Mais Green. Vem, joga junto. Vai de novo o Franco. Recepção do Mike foi perfeita. O William. Matheus Pinta amortecido pelo bloqueio. Foi buscar o Filipinho na entrada de rede. Gabriel na diagonal. Agora faz chuva, Gabriel. Que partido, hein? Que partido. Ele certamente tá sendo muito votado. Pra vencer o troféu viva-vôlei. Gabriel disparado. Melhor jogador do jogo até agora. Cinco pontos e a vantagem do Blumenau. Mais um saque do Franco numa boa sequência. Mike na recepção. William. Ataque na entrada de rede do Laço. Que defesa do Filipinho. Vem o Fábio. Largada longa e alta do Fábio. William. Levantamento é pro Lucas. A bola entra no bloqueio. É ponto do Minas o terceiro. André Donegato tava vibrando, né? Ele não percebeu que a bola entrou no bloqueio. Deu um pouco de sorte agora o Lucas. Olha que bela defesa do Filipinho. Ele tava lá comemorando o André Donegato. Mas o Lucas vacilou no passe de contra-ataque também, né? Por isso que pegou o bloqueio duplo. Que recepção do Fábio. Que recepção do Fábio. E Alisson foi bloqueado. Filipinho cobre. Gabriel na entrada de rede. Tem toque na rede do William. Ele não se conforma. Nelson Nascimento em Macapá tá com a gente. Também a Celie Feitosa. A Benedita Campos. Também a Stephanie. A Rosana de Oliveira. A Aurélio Faria. Dizendo que o Gabriel tá voando em quadra. Aline Pessoa. Olha o Blumenau. Diz aqui na hashtag Vôlei no Esporte V. Saque do Gabriel. Que paulada. Recepção do Laço. O William inverte da saída pra entrada. Honorato. É, o Honorato mirou lá no teto do ginásio. O Paulo Bial tá dizendo que a bola não pegou no bloqueio, não. Só nós teremos a certeza. Pegou, hein? O que você achou, Bruno? Pegou, mas pegou bastante. Toque, pra mim tem toque. Toque, sim. Mais um saque do Gabriel. Bola pra fora. Quarto ponto do Minas. Quatro Minas, nove Blumenau. Reforçando o convite pra essa sexta-feira, hein? Sete da noite, São Paulo, Barueri, Pinheiros. E às nove e meia, Minas e Praia Clube. E a nossa programação começa às seis e meia com o Super Rôlei, hein? Um super aquecimento aí pra essa grande rodada. Recepção do Gabriel, Evandro levanta. É pro Fábio na entrada de rede, amortece no bloqueio triplo. Contra-ataque do Minas, Honorato fica no bloqueio. Desce, Honorato. É, vai ter que correr muito atrás o Minas. Pra melhorar, pra vencer essa partida, hein? Blumenau não tá dando chance. Muito organizado no bloqueio, na defesa. E atacando muito melhor. A diferença de pontos de ataque é impressionante. Dezoito a onze até agora, em favor do Blumenau. Saque na rede do Yalisson. Ponto de graça pro Minas. Agora o quinto ponto da equipe mineira. Sacando o Willian. Recepção do Gabriel na mão do Evandro. Chutou no meio pro David. Ele não definiu o Willian. Vem o laço na pipe. Pontaço do Minas agora. Aproveitando o contra-ataque com o Nicolás. Laço, você vê de novo. Ótimo jogador, assim como o Honorato. Mas eu acho que pro Minas, ele dá um salto de qualidade. Ele precisava de um ponteiro passador com mais força, né? Todos os grandes times da atualidade pensam sempre em um ponteiro de volume. Eles têm dois aí. E o outro um pouco mais de força. Evandro pro Fábio. Fábio explora o bloqueio. Décimo primeiro ponto pra Blumenau. Tá indo pro saque o Evandro. Flutuou o saque o Evandro. Recepção de toque do Honorato. Laço na pipe, largadinha pra fora. E aí começa a complicar, né? Principalmente, olha o tipo de erro que tá acontecendo. Bola baixa e o Laço acaba pingando a bola pra fora. E os jogadores, ninguém se fala, ninguém se cobra. E todo mundo abaixa a cabeça e segue o caminho. Aí não dá. As extremidades, tá? Então, ali de seis, sete bolas, virou uma ou duas só. Você tá com metade também. E aqui, a gente tem que trabalhar mais, tá? Então, temos que mudar o nosso padrão. Como tá, mas não tá do sutil de efeito. Então, vamos abrir um pouquinho mais. Vamos vir um pouquinho mais de frente pra diagonal. Fechou. Vamos subir a mira. Tá? Então, vamos organizar um pouquinho melhor essa situação. Galera, vamos aumentar a água. Vamos aumentar o jogo. Papo do Neri com a rapaziada do Minas. Lembrando que Blumenau conseguiu acesso pra Elite em 2019, né? Com o vice-campeonato da Superliga B. Perdeu a decisão pro Botafogo. E na primeira temporada de volta, a Elite assegurou uma vaga nas quartas de final. Mas aí a pandemia acabou impedindo, né? O prosseguimento da temporada. E o Blumenau não disputou os playoffs. Mais um saque do Evandro. William com um passe na mão. O Norato. Fazendo exatamente aquilo que pediu o Neri. Muito jogo pela frente. Ainda nesse sete dá pra recuperar. Mas é inadmissível, né? Um time que almeja tantas coisas na Superliga. Entrar pra um jogo tão devagar assim. Saque pesado pra cima do Fábio. Bola pro Franco. Largadinha do Franco. No meio da quadra caiu. Mais um ponto pra Blumenau. Mais um ponto que daria defesa, né? E tem uma coisa que o Minas chamou atenção durante essa campanha de Superliga, durante essa temporada. Quantidade de defesas, de volume, de cobertura. Hoje a gente não tá vendo nada. Tô sentindo aí o Honorato. O Honorato faz uma Superliga muito boa. Nono maior pontuador. Terceiro no saque com 21 aces. Oitavo na recepção, com 70% de eficiência. Sétimo melhor atacante, 57% de aproveitamento, números do Honorato. Antes do início dessa partida, o Honorato havia marcado 231 pontos na Superliga. E de Ilson com a gente, também a Carmen Calazans, a Neiva Vieira, a Maria das Graças, o Miguel Ramos, também a Cíntia. Saque do Fábio. Recepção foi do Honorato. O William se desloca. Laço ataca pra cima do bloqueio. Cobertura foi do Juninho. Olha o Laço de novo agora pra definir. Só na velocidade. Ficou atrasado. Deu um mole o David, né? Já partiu. Olha só como ele chega atrasado. Foi nem o David, não. Foi o Franco que atrapalhou o deslocamento do bloqueio do David. Chegou o bloqueio quebrado. Saque do Juninho. Recepção foi do Fábio. Franco! Que bola espetacular na pequena diagonal. Pra você ver de novo. Que bola linda! Agora no metro e meio. Ele não tocou no bloqueio, não, hein? Foi Lisa que passou. Que ângulo que ele tirou agora. Saque do David. Meu Deus! O Franco não merecia isso, né? Ainda mais depois do último ataque. Saque fake news na nuca do Franco. Pois é. Por essas e outras, ó. Que muitos centrais, eles põem... As pessoas perguntam, por que os centrais ficam com as mãos na nuca? Ali na hora que eles vão bloquear e tal. Por causa disso. Pra não tomar uma bolada desse jeito que o... O Franco deu até sorte, viu, Bruno? Sabe o que eu fico imaginando, Nauberto? Se fosse o Lopes. Do Cruzeiro. Só 134 por hora. Nocaute. Nocaute certo. Ele ia cair ali e ia levantar. Talvez amanhã. E ele deu sorte. Porque não foi na nuca e ia ser pior, hein? Foi um pouco na parte de cima da cabeça. Até porque ele não tá esperando, né, Nauberto? Exatamente. Dá um movimento ali de... De chicote, né, e a musculatura dá uma travada. De novo, na super câmera lenta. Saque do Lucas. Recepção do Fábio. Evandro pro Gabriel. Foque na rede do bloqueio do Minas. Quantidade de erros do Minas. É uma coisa absurda. Já são, ó, 13 erros. O Minas, no primeiro set, cometeu 4 erros. Já está com 13 erros no jogo. Ou seja, só nessa parte aí do set, dos 15 pontos do Lumenau, 9 foram erros do Minas. É o Jatáque. E bloqueio na rede. Erro de saque. Saque do Franco. Bola na rede. Olha o Willian. Olha o papel do Willian aí, do capitão, reunindo a rapaziada, dando uma esfriada. É, o Willian conhece o time que ele joga, conhece os seus companheiros. Adotando uma postura, né, bem calma, bem tranquila. Confesso que a minha postura seria um pouco diferente nessa situação, viu, Willian? E aí tem ace, ace do Minas. Olha o papo do Willian aí, surtindo efeito. Ace do laço. Agora em cima da linha, deu uma vacilada agora o Gabriel, né? Esse tipo de bola não faz. Não dá pra fazer golpe de vista, não. Recepção do Fábio. Evandro pro Gabriel. Ele entra firme na diagonal. Décimo sexto ponto do Lumenau. E ele, atacando com o Willian na frente, tá fazendo certinho. O Matheus Pinta, ele vem bloquear, mas grudado no Willian. E abre a diagonal. É um erro, às vezes, você achar que, ah, o bloqueio mais baixo tá na paralela, é pra lá que eu vou atacar. Não, às vezes a diagonal tem um espaço maior. Vai o Gabriel pro saque. Solta o braço. Que recepção do Mike. Mike Pinta, defesa do Filipinho. Evandro pro Franco. Defesa do Lucas na diagonal. O Willian, o Norato, toca no bloqueio. Gabriel defende, Filipinho vai chegar. Essa bola volta de graça. Mike, Willian, saída de rede pro Lucas. Bate no bloqueio, vai embora. Mais um belo rali. Décimo segundo ponto do Minas. Dezenove segundos. Finalmente aparecendo o volume do jogo do Minas. Fábio foi seco nesse bloqueio pra cima do Lucas, mas ele conseguiu explorar a mão de fora na paralela. Sacando o Matheus Pinta. Ele joga pro alto. Solta o braço. Recepção do Gabriel. Filipinho é quem levanta. Fábio. Bem o Fábio. Olha os pontos de ataque. 23 pro Glumenau. 15 para o Minas. Não era isso que a gente imaginaria no início do jogo. Entrando mais uma vez o Alê no Blumenau. 2, 2, 2, 2, 3. Saque do Alê. Recepção do Norato. William, o Norato toca no bloqueio do Evandro. O Evandro consegue salvar. Fábio se ajusta. Ataca. Amortece no bloqueio. O Norato não caprichou tanto pro William. Tentaram uma jogadinha ali. O Norato fica no bloqueio. A pergunta que mais se repete na hashtag vôlei no EsporteV, capitão Nalbert. Cadê o Escobar? A gente não sabe a condição física dele. É um cara que faz muita falta. Mas se ele estiver... Aquela história, né, Bruno, que a gente tem falado aí na Covid, tem acontecido direto. Os jogadores estão tendo que parar no meio da temporada durante 10, 15 dias. Não dá pra simplesmente voltar a jogar, não. Tem que ter bastante cuidado. E que paulada agora na entrada de rede do Jônatas. Mais uma vez enquadra o Jônatas. Ponteiro de 27 anos, 1,95m. Jogou no América Mineiro a temporada passada. Fez buraco agora. Tem que mexer. Já passou da hora do Merino mexer no time. Vou tentar alguma reação. Saque do William. Bola direto na rede. 19º ponto pra Blumenau que vai dominando o jogo. Hashtag vôlei no EsporteV. O Crisão tá por aqui. Também a Roseli, o Miguel, o Matheus. Eles são de Ribeirão Preto, onde inclusive o Gabriel atuou, né? Jogou muito bem por lá. Saque do Evandro. Recepção do Mike. O William acelera. E o Lucas aparece na entrada de rede pra definir. Amanhã, 7 da noite, tem São Paulo, Barueri, Pinheiros. E às 9h30, Minas e Praia Clube. Grande rodada da Superliga Feminina. É sua, né? Vem o esquema, Daniel. Vem o esquema, Daniel. Saque do Jônatas. Paulada. Recepção foi do Ali. Evandro na maior distância. Franco. Tá muito consistente a virada de bola de Blumenau. Tá mesmo. Passe, levantamento, ataque. E o Minas não tá conseguindo colocar seu volume de jogo, sua defesa em dia. O ataque de Blumenau tá muito bem. Saque do Fábio. Recepção do Jônatas na mão do William. Bola pro Lucas. Toca no bloqueio. Tem toque, tem invasão do Lucas, hein? A bola tava em jogo e o Lucas acabou invadindo. Bruno. Olha só, a bola amortecida e o Lucas invade claramente. Diga lá, Marcelo Siqueira. Um pouco antes do jogo, chega a bater um papo com o Escobar. Eles falaram que realmente não tá 100%. Sente um pouco da falta de ritmo de jogo ainda. Detalhes com o Marcelo Siqueira atualizando a condição do Escobar. Bola tá espetada pro Laço, tem bloqueio pra cima dele. Jônatas levanta pro Lucas. A bola toca no bloqueio e cai. Mostrando a desorganização do Minas no jogo de hoje. Tá apático em quadra o time mineiro. Exato. A gente nunca quer tirar o mérito do adversário. Por sinal, Blumenau, parabéns pela partida, pela concentração, pelo foco no jogo. Agora o Minas, irreconhecível, né? Não é aquele Minas aguerrido que a gente tá acostumado a ver. Saque do Fábio, mais um dele. Passa aí na mão do William. Ele solta pro Laço. Que bloqueio do Franco. Que bloqueio do Franco. Tirou completamente o espaço do Laço. Quase não deixou atacar, né? O que é isso? Blumenau a dois pontos da vitória no segundo sete. Criando raízes no saque, o Fábio. Mike na recepção. William. Bola pro Lucas. Paulada do Lucas. Saco flutuante pra cima do Alê. Evandro. Franco, Franco. Blumenau chega ao set point com 24 a 15. Bela distribuição do Evandro, hein? Tá distribuindo bem, né? Jogador muito experiente. Aproveitando o melhor dos seus atacantes. O Evandro, que já foi cinco vezes vice-campeão da Superliga. Saque do David. Saque do David. William pelo meio. Paulada do Matheus Pinta pra cima do David. Sacando o Lucas. Mais uma bola de sete pra Blumenau. Saca pra fora. Saca pra fora. Vitória da equipe da casa. 25 a 16. Blumenau abre dois setes a zero. Rápido intervalo. Já já voltamos. Sport TV. Somos todos campeões. Quando eles fazem a saída de quatro, eu tento marcar o lado da bola assim, o cara joga aqui e eu... De volta, imagens do Galegão. Nona rodada do retorno, Superliga Masculina Blumenau e Minas. 2 a 0 pra Blumenau. 25 a 22. 25 a 16. Equipe da casa muito bem no jogo até aqui. Já já pra você, o terceiro set. Antes, um convite pra você acompanhar o último episódio do Na Rede com o Nauber. O podcast de vôlei do Grupo Globo. E um convidado... Que convidado é esse? Luiz Omar de Moura, recuperado da Covid, fazendo um grande trabalho com o Osasco. Fica de olho aí no nosso convite pra você acompanhar o Na Rede com o Nauber. Queria que você falasse um pouquinho desse sonho, né? Você que comandou a seleção de base durante muito tempo. Muitas dessas meninas passaram por você. Foram três títulos na base, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, Luiz. Como é que você enxerga essa possibilidade, o desafio de comandar uma seleção brasileira pós-Zé Roberto Guimarães? Eu não posso falar que não é sonho. Lógico, eu acho que é o sonho de todo treinador. Eu costumo dizer que hoje o Brasil tem grandes, grandes camisas 10 como treinadores. E nós temos dois pelés na seleção brasileira. Então, eu me considero um grande camisa 10, assim como outros treinadores que estão aí atuando. E a gente vai ter quem for o escolhido. É a difícil missão de substituir o Pelé aí do vôlei, assim como o Renan quando substituiu o Bernardinho. Então, é um sonho hoje mais experiente. Eu realmente vivi essa aquarema durante muitos anos da minha vida. Se isso fosse em outro país, com certeza, por tudo que eu fiz na base, eu já talvez tivesse tido uma oportunidade de ser técnico da seleção adulta. Tenho certeza disso, porque é mais ou menos o que acontece nos outros países, né? Os caras fazem um bom trabalho na base e vão subindo. É, que entrevista, capitão. E você teve, a gente viu aí, né? O auxílio da nossa queridíssima Fabi, a melhor líbero de todos os tempos. Falou ali de Pelé, a gente não pode deixar de citar a Fabi, né? A Pelé é da posição. Sem dúvida alguma, não. A ajuda preciosa da Fabi sempre. E essa foi uma das últimas perguntas. Muitas pessoas também na internet querendo saber de seleção, né? Mas acho que o que mais importante nesse bate-papo com o Luiz Omar foi a gente celebrar a vida. Ele mesmo falou, né, assim, pô, que legal eu estar aqui pra poder celebrar a minha vida, já que eu fiquei 11 dias na UTI. Foi bem legal, vale a pena o pessoal ir lá escutar. Na rede com o Nauber, ge.globo.podcasts. E aí, os números do segundo set. 3x2 Blumenau em pontos de saque. 6x0 nos bloqueios. Números do set pra você. Blumenau comandando. Esse jogo, Nauber até aqui, fazendo 2x0. O Minas vai precisar mudar principalmente a postura. É, falando um pouquinho dos números do set, né? Aqueles números que a gente viu são da partida inteira. Então, ó, foram algumas coisas que chamaram a atenção. 4x0 nos bloqueios de Blumenau. O saque funcionando. O ataque do Minas tão rápido. Sempre com uma ótima distribuição do Willian. Não tá funcionando hoje. Os erros, apesar da vitória do Blumenau no primeiro set. Blumenau errou 12 vezes contra 4 do Minas na primeira parcial. Agora inverteu. Na segunda parcial foi o contrário. Foram 12 erros do Minas contra 5 do Blumenau. Isso fez toda a diferença. O segundo set. Esse placar aí, 25x16. É muito provável sempre que o time que venceu foi melhor em todos os fundamentos. Foi isso que a gente viu na segunda parcial. Início do terceiro set. Levantamento do Evandro. Bela combinação com o David. No tempo esquerda. 1x0 para Blumenau. Aí o David. Recepção do Jonatas. O Willian soltando para o Lucas. Entra rasgando na diagonal o Lucas. Tudo igual. 1x1 no terceiro set. Bruno, aqueles números que estavam no jogo inteiro. Uma coisa que chamou muita atenção. A gente ficou até olhando. Falou 6x0. E é isso mesmo. No jogo, olha só. 6 bloqueios do Blumenau. O Minas está zerado no fundamento do bloqueio. O time dessa categoria não pode. E agora tem esse do Minas. E esse do Matheus Pinta. Agradecendo o carinho do Vinícius Ambrosi. O hashtag vôlei no Sport TV. O Francisco Frankson também por aqui. O Ederton Gali. Também o Fernando. Recepção do Fábio. Evandro. Evandro. Bola para o Gabriel. Ponto do Blumenau. O Gabriel não está perdendo viagem. Está cruzando com o Willian na rede. Está facilitando o trabalho dele. Facilitando, inclusive, o trabalho do Evandro. A gente viu nessa imagem aí. Só dá aquela olhadinha. O Willian está ali. Então, está lá que eu vou levantar. Recepção de toque do Jonathan. Zebola para o Lucas na saída de rede. Fica no bloqueio. Desce, Lucas. E olha, Lucas. O Mike tentou te ajudar a não descer. Mas não deu, não. Mas desceu. Desceu forte. 7 a 0 nos bloqueios para Blumenau. Na partida. Mais um saque do Franco. O Jonatas na recepção. O Willian pelo meio. O Juninho. A bola volta, mas volta para fora. 3 a 3 é o placar. Minas que acabou perdendo. O Davi foi para o vôleibol alemão no Berlim. O Rodrigo Ribeiro foi para a Romênia no Dinamo Bucarest. O David está no Blumenau. E o Ocampo foi para o Altaraj da Arábia Saudita. Olha o erro de recepção. Evandro corrigiu. O Gabriel longe da rede contra o ataque do Minas. Laço de manchete. Jonatas. Olha a vibração do Jonatas. Aposta do Neri Tambiro para esse terceiro set. Na frente o Minas agora. 4 a 3. No lugar do Honorato. Um dos destaques do Minas na Superliga. Está dando espaço agora para o outro. Seu colega de time. Evandro solta para o Franco. Perdeu um ponto. Saque do Gabriel. A bola pega na rede. Mike na recepção. William solta para o laço na pipe. Filipinho numa grande defesa. Essa bola volta de graça passada pelo Evandro. Mike na mão do William. Entrada de rede. Largadinha. E a largadinha do Lucas. Para se redimir. Imediatamente marcar mais um ponto para o Minas. Muito alto o Lucas. Vamos dar uma olhada. Olha a sua altura que ele vai. Sem chance para a defesa. Uma largada de cima para baixo. Amanhã às 7 da noite. São Paulo, Barueri e Pinheiros. Estaremos juntos. E na sequência às 9 e meia. Que jogaço em Minas e Praia Clube. Mais um ex do Minas. Em Donegá está desesperado. Mas eu tive a impressão de bola boa. Eu também. Tive a impressão de bola dentro. Acho que o assistente marcou fora. Foi isso? Fiquei na dúvida. Mas o Vigilhinho deu bola boa também. O Vigilhinho deu bola boa também. Foi em cima da linha. Bem marcado pelos dois árbitros. No saque do Jônatas. Vem ele de novo. Outra paulada. Segurou bem o Filipinho. Fábio fica no bloqueio. Bloqueio simples do Lucas. Primeiro ponto de bloqueio do Minas no jogo. Segura boa vantagem do Minas no jogo inteiro. Parou o André Donegá. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Boa sequência do Jonatas No saque Não deixe de votar E aí quem leva pra casa O troféu Viva Vôlei Na noite dessa quinta-feira De novo o Jonatas Agora na rede Tá posicionado pra sacar O Yalisson Tetra campeão catarinense O Yalisson Sacou pra cima Do laço Saída de rede Lucas não define Contra-ataque pra Blumenau Bola empinada pro Franco Explode no bloqueio Cobertura do Yalisson Evandro repete pro Franco Na diagonal Pegou o William Grande rali O Gabriel hesitou Vai ter que se virar o Fábio Jogou de toque Laço na cobertura O William Saída de rede pro Lucas Na diagonal Vacilo do Blumenau Gabriel olhou pro Fábio Fábio olhou pro Gabriel E a reação do Franco É essa aí Essa é a reação que deve ter mesmo Tipo de vacilo Que não pode Acontecer né Blumenau lutando Imagina só Blumenau vencendo Minas Por 3 a 0 Olha o salto que dá Já praticamente garante A quinta colocação Até a sexta O André do Anegar Foi muito Direto né Na entrevista no pré-jogo Falando Não a gente quer ficar entre Entre quinto e sexto lugares Certamente Pega Pegaria né Nas quartas de final Um adversário Não tão forte Quanto o Cruzeiro e o Taubaté Largadinha do David Mais um ponto pra Blumenau O sexto tá na frente O Minas 8 a 6 Último título do Minas Na competição Foi na temporada 2006-2007 Derrotando Florianópolis Na final Minas que tem Dois tricampeonatos né 99-2000 2000-2001 2001-2002 E lá na década de 80 84-85 E 86 Sacou o Evandro Recepção do Jonatas William pelo meio Bola pra fora Do Matheus Pinta Blumenau encosta Mike na mão do William Repete pro Pinta Nono ponto do Minas Confiança com o Matheus Pinta O David estava ali Fez a leitura certinha Do levantamento Do William Mas o mano a mano Deu o Matheus Pinta Vai o Lucas Sacriagem do Lucas Filipinho na recepção Evandro com uma das mãos Olha o contra-ataque Pro Minas Vem o Lucas Um Tocasso Agora pra cima dele Franco e David No bloqueio duplo Tocasso do Franco Agora chegou um pouquinho Baixa O William e o Lucas Ainda não estão Com aquele Automatismo né Com aquela naturalidade Na hora do entrosamento Às vezes eles perdem Um pouquinho O tempo da bola William com o passe na mão É bola pro Laço Na paralela Joga pra fora O argentino Tá tudo igual 9 a 9 Aí o Fábio Mais uma vez pro saque 2 metros de altura 25 anos Sacou flutuante No Jonatas O William salta Pra levantar Repete pro Laço E agora ele vem quente Na diagonal E o William dá boas pistas Principalmente quando os atacantes Que ele joga Erram as bolas né A maioria das vezes Ele repete Lácio foi o melhor ponteiro Do campeonato sul-americano Sub-23 em 2016 Ele saca a viagem Filipinho na recepção Evandro acelera Na entrada de rede Renato Russomano Tá aí o Renato Pato Com toda a sua experiência 37 anos 1,96 Olha o Renato Olha o Renato vindo pro jogo agora Muita experiência Várias vezes campeão da Superliga Com o time de Florianópolis Mas o Gabriel tava muito bem no jogo Ele deve ter sentido né Ele tava sentindo um pouquinho as costas E agora o David não conseguiu manter essa bola viva né Amortecida no bloqueio Gabriel o maior contador Juntamente com o Franco Com a partida 12 pontos Não sairia do jogo Se não tivesse sentindo Algum incômodo físico Saque do Matheus Pinta Bola pega na rede Filipinho Entrega na mão do Evandro Franco Mergulhou o William pra defender Vem o Jonatas na entrada de rede A bola explode no bloqueio Vai embora É o décimo segundo ponto Da equipe do Minas É Franco Bola pegou no rosto dele no bloqueio Já tomou uma na cabeça do David Que noite do Franco hein É tem noite que é noite Né Bruno Ai ai Tem noite que é noite mesmo Tá complicado Já é a segunda vez Dessa vez agora E a galera pode estar se perguntando O que que dói mais Essa bola aí no olho Ou na Da nuca Bela pergunta Bela pergunta Mas ainda acho que aquela vindo do saque Sem você tá esperando É pior O Minas volta a ter dois pontos de vantagem Saque na rede do Matheus Pinta Hashtag vôlei no Sport TV Grande abraço pra galera de Guaratinguetá Vanda Ribeiro Jeremias A Luana Auri Marcarini Também tá com a gente A Luciana Pereira O Joelson Almeida Recepção do Jonatas O William Trabalhando com o Juninho Amortecido pelo bloqueio Blumenau pode empatar agora Renato Deu toque na rede do Renato Estranho Não fiquei com essa impressão no início não Mas ele É Ele se acusa E olha o Blumenau aí Mais um vacilo Essa imagem fica muito clara E Alisson com a bola na mão Passa de contra-ataque Que ele fez Tirou da rede Já perdeu a primeira bola Já dificultou a reconstrução do jogo Saque do William Felipinho Na mão do Evandro Franco É ponto do Blumenau Saque do Renato Recepção do Mike William pelo meio E Alisson E Alisson Trancando a rede do Blumenau Bloqueio simples Ele tá concentrado Não quis nem comemorar contigo não Ele tá pensando no próximo ponto Mais um saque do Renato Recepção do Jonatas Bola na entrada de rede pro Lucas Mais uma vez ele vem voando Bruno Pois não Marcelo Sobre a pancada no Franco Eu conversei com o médico Ele falou que teve a sorte Ter pego assim Apenas no pescoço Apesar de ele estar toda hora Segurando a nuca Mas pegou no pescoço Passou uma pomadinha ali Fez a massagem Ele tá 100% Pelo menos essa pancada No pescoço Ele tá legal Obrigado ao Marcelo Siqueira Que trabalho do Filipinho Na recepção E Alisson Não definiu Agora contra-ataque do Minos Com o Lucas Largou Cobertura do Evandro Filipinho de Manchete É pro Franco Na saída de rede Na diagonal Defesa do William Mike de Manchete Laço se ajusta E ataca bem demais Na habilidade Ele explora o bloqueio 15 Minas 13 Blumenau Bela ataca agora do Lazo Totalmente consciente Ele tá todo pra cima Do bloqueio do Evandro Pra explorar A parte de cima Dele E agora explodiu Lá no fundo de quadra Saque de viagem direto Na rede do Jonatas Marcia Grande Em Manaus Eder com a gente também Carlos Moura Em juiz de fora O Ede Ilson Perguntando sobre o Davi Falei a pouco do Davi Que jogava no Minas Tá no Berlim da Alemanha Jonatas entrega Na mão do William Laço Que linda bola agora Que linda bola Do Laço Corpo por um lado Aponta o corpo Pra diagonal E vem na paralela Tá crescendo no jogo Nono ponto Dele já Todos os pontos Foram de ataque Todo mundo junto Todo mundo junto Todo mundo junto Bora galera Saco flutuante Bola direto pra fora Erro do Juninho Tá indo pro saque O levantador Evandro Trinta e nove anos O metro e noventa e sete Ele nasceu em Joinville Levou sorte o Evandro agora E o Pintas Foi mal na recepção Olha a chance que tem Pro empate Blumenau Evandro Franco Ele vem ignorando A presença do bloqueio Parece que essa bola É alta do Evandro Mas já não É porque ele precisa Da altura Pra aproveitar A envergadura do Franco Veja como ele pega A bola lá No ponto mais alto Muito bonito O ataque dele Mais um saque Do Evandro Jonatas na recepção William de Manchete Ataque do Lucas A meia força Olha o contra-ataque Do Blumenau Com o Franco Defesaça do Jonatas William de Manchete Bola espetada Pro Laço Se virou muito bem O Laço Recebe ali O carinho do Mike Blumenau já poderia Estar com uma boa vantagem Nesse terceiro set também Se tivesse aproveitado Os contra-ataques Só aproveitou dois Mas teve Outras quatro chances Que não converteu Vai o Lucas Pro saque Jogando pro alto Solta o braço No viagem Filipinho na recepção Franco Agora aparecendo Pela entrada Bola de rede Saque do Fábio Flutuou o saque Pra cima do Jonatas William pelo meio Bola pra fora Pra fora Do Matheus Pinta Blumenau na frente 18 a 17 Os erros que o Minas comete Um erro atrás do outro Quando a gente tiver oportunidade Então vamos aproveitar as bolas Temos que falar O cara sacou Bateu na rede Linha Chega alguém Dá qualidade na bola Na primeira Pra segunda sair melhor Vem um pouco mais angulado Pra você trabalhar Menos revestrais Vem mais aqui Pra você socar Posso jogar na taquinha Pra você tirar Então vamos buscar As soluções Pra gente poder jogar um pouquinho melhor Com mais qualidade Cada um pensa no que pode fazer Em cada ação Acabo de receber uma mensagem Da Clarissa Lohan Sempre nos prestigiando A assessora de prensa Da CBV E falando sobre o jogo Da Champions League A gente falou duas vezes Do Davi aqui né Bruno E hoje teve o jogo Do Trentino Do Lucarelli Contra O Berlim Do Davi Do Renan E do Éder Vitória do Trentino Por 3 a 1 Champions League Obrigado e Clarissa Saque do Fábio Mais um dele William Laço Defesa do Filipinho Evandro pro Franco Bate no bloqueio Filipinho cobre Evandro pro Franco De novo Filipinho muito festejado Líbero de Blumenau E o Franco Vai ignorando A presença Do bloqueio Que momento Do Franco Na partida Blumenau Abre 2 pontos Recepção De toque Do Laço Bola pro Lucas É o desafogo Do Minas O Lucas Desafogo Chegando agora Essa bola Na altura Correta Pra ele aproveitar Para a envergadura Dele Amanhã Sete da noite São Paulo Barueri Pinheiros E as nove e meia Grande jogo Minas e Praia Clube Grande abraço Pra Renata Pra Deia Pra Claudinha Em Jundiaí São Paulo Marcelo Parpinelli Também por aqui Roberta Guimarães E um erro De posicionamento No Minas Que coisa É Que noite Do Minas E aí A gente Não tem como Falar só Do jogo Só dos aspectos Técnicos E táticos Do jogo É questão Emocional Também O Minas Muito abaixo De concentração De atenção No jogo Vamos entrando Na reta final Do terceiro set O saque Do David Recepção De toque Do laço Saída De rede Tem bloqueio Bloqueio Pra cima Do Paulo Vinícius Desce Paulo Vinícius E Alisson Sempre Com a sua experiência Pontuando E chegando Fazendo a leitura Certinha Do levantamento Mais um tempo Pedido pelo Neri Deixou pra gastar Os dois tempos Agora no finalzinho Vai precisar Conversar muito Com os atletas Fazer o melhor Então Tu entrou Até agora História De cada um O que a gente Representa E vamos ali Vender caro Vamos acreditar O que nos resta Sim Exato Então Irmão Passe ali Na mão do Ilha Passear Vamos sair Vamos arrumar Um pouquinho melhor O corpo Pra ter mais opções Vamos acreditar Que é o que nos resta E vamos pra cima Tá Ponto a ponto Veio aqui no saque Porra Porra Vamos Vamos Boquenzinho Defensa E a galera Segue participando Hashtag Vôlei No EsporteV A Ceila Silva Também a Maiara A Gisele Santos O Ronaldo O Renato Prado A Geni Muito obrigado A você que interage Conosco Não deixe de votar No ge.globo Barra Vôlei Vote no melhor Em quadra Saque do David Laço na recepção William Soltando pro Lucas Ele joga pra fora Blumenau Abre 22 A 18 Vai se aproximando Da vitória E uma vitória E uma vitória Importantíssima Se Blumenau Confirmar Esse resultado Vai pular Pra quinta Colocação Vai ultrapassar Montes Claros América Mineiro E também Uberlândia William com Passe na mão Vem o Lucas De novo Que ignorância É Agora veio com raiva E o William Andando um pouco Mais de altura Realmente Esse Entrosamento Entre os dois Não tá fluindo Daquela maneira Às vezes a bola Chega um pouquinho Mais baixa Um pouco mais alta Um pouco mais rápida E tal Ele não tá confortável Em todas as bolas Não Saque do Matheus Pinta Saca pra fora 23º ponto Para o Blumenau Bruno Diga Marcelo Blumenau Vencendo aqui Consegue Uma colocação Histórica Desde a existência Do clube Na Superliga Ele consegue chegar A quinto Colocado Até então Nunca havia conseguido isso Olha a importância Dessa vitória Tá aí o Jamelão Em versão do 5-1 Vitor Gelli O levantador reserva E o Jamelão O oposto enquadra Mike na mão do William Entrada de rede Pro Jonatas E o Fábio Não consegue chegar É ponto do Minas A disposição Na defesa Do Blumenau O Fábio Correu Chegou perto Da bola E tinham outros Dois jogadores O Filipinho Estava ali Isso é sinal De que o time Está atento Está buscando Está motivado Está vibrando Está fazendo Por merecer Esse resultado Equipe de Blumenau Que se reestruturou A partir de 2013 Mudou até o nome Para APAM Associação Professor Arthur Novaes Em homenagem Ao fundador E maior incentivador Desse projeto Saque do William Filipinho na recepção Vem o Franco Bate no bloqueio Vai embora Match point Para Blumenau Com 24 a 20 No placar Blumenau Muito perto De uma vitória Histórica Na Superliga E o saque É do Renato Ele joga Para o alto Sacou Para cima Do Mike William Pelo meio É ponto Do Minas Com o Juninho Só precisa De uma virada De bola O Blumenau Para aplicar 3 a 0 No Minas Com toda A sua tradição Olha Está de parabéns Esse time hoje Tem jogo pela frente Bruno Vamos ver Saque do Jonatas Paulada na rede E o jogo acabou E a vitória De Blumenau 3 a 0 25 a 22 25 a 16 25 a 21 A vitória histórica Da equipe catarinense Não à toa Olha a festa Dos jogadores De Blumenau Blumenau Na quinta Colocação Chega a 30 pontos 10 vitórias E 10 derrotas O Minas Hoje Foi um Minas Muito abaixo Daquilo que pode render Mas Blumenau Não tem nada a ver Com isso Aplica um 3 a 0 Na próxima rodada Joga mais uma vez Em casa No sábado Dia 27 Recebendo o Campinas Ele não jogou o terceiro set Mas tudo que ele jogou Nos dois primeiros set Já foram suficientes Para que ele Recebesse muitos votos E essa equipe de Blumenau Assumindo a quinta colocação Uma vitória Diante de um adversário Tão tradicional E olha Muito importante Isso que eu vou falar agora Bruno É que tem muitas chances De ser o adversário Nas quartas de final Portanto Vencer Um jogo Por 3 a 0 Dessa maneira Dá muita confiança Para o restante Da competição Inclusive Para o confronto De playoff De quarta de final Que pode ser Contra o Minas Também Então Faz parabéns A Blumenau Fez por merecer Um time coeso Um time que jogou Com agressividade Errou muito menos Do que o Minas E fica esse ponto Negativo Em relação A mobilização E a concentração A atenção Do time do Minas A partir de hoje Não vieram para o jogo Não dá nem para a gente Falar só de aspectos Técnicos e táticos Tem que falar Dessa parte emocional também Vamos à quadra Marcelo Siqueira Está aqui o Gabriel Exibindo para a gente O troféu Com maior orgulho E sorrisão no rosto Gabriel Como é que é para você Vencer o Minas Que é um time que Sempre aparece Como candidato Em título E assim Os dois estão no G8 Mas hoje foi uma vitória Do Blumenau Que foi Marca como história No clube O time pela primeira vez Que consegue chegar A quinta colocação Numa Superliga Como é que representa Tudo isso para você E outra 3 a 0 Em cima do Minas Dá moral É Foi um jogo Muito importante A equipe do Minas É muito qualificada A gente sabia Que ia ser um jogo Muito difícil Mas a gente estava Muito empenhado A gente conseguiu Estudar bem eles E deu tudo certo Aqui na nossa casa A gente está jogando Muito bem Está conseguindo sacar bem Está conseguindo ter Regularidade no ataque Então hoje foi uma vitória Do grupo Hoje a gente jogou Como equipe Muito bem Hoje eu ganhei O melhor do jogo Mas poderia ter ganhado Outros A gente jogou muito bem No último set A gente teve a opção De colocar o Pato Que é um ponteiro Mais de recepção Para conseguir segurar A recepção No terceiro set Que eles estavam Vindo muito forte E a gente foi feliz Essa é uma vitória Do grupo inteiro Que estava todo mundo Empenhado E eu estou muito feliz Pela minha atuação E pela nossa vitória Principalmente Agora olha aqui Para a câmera E fala Para quem é que se dedica Esse troféu Uma pessoa que nunca Deixou de acreditar em você A minha esposa Não tem como Não ser para ela Ela cuida de mim Ela está Se dedicando Para me ajudar E esse daqui Mais uma vez É para você Meu anjo Para toda a minha família Também que está sempre Me apoiando Mas principalmente Para ela Que está o tempo inteiro Comigo Muito obrigado Aí olha Apaixonado Gabriel Que legal Que legal Bacana Merecido Alguns dos lances Do Gabriel Que jogou muita bola Nos dois primeiros sets Esse grande resultado Um resultado histórico Como chamou a atenção Marcelo Sequeira Blumenau Na quinta colocação Trinta pontos Essa vitória Por 3 a 0 Diante da equipe Do Minas Lembrando Em próxima rodada Blumenau Joga em casa Mais uma vez Vai receber o Campinas No sábado Dia 27 No domingo Dia 28 Minas vai visitar Uberlândia Aliás Uberlândia e Minas Jogo com transmissão Do Sport TV 2 No domingo Atenção para o horário Em duas da tarde Uberlândia e Minas No próximo domingo Vamos A classificação Que vai mostrar então Blumenau Ocupando agora A quinta colocação Cruzeiro é o líder 54 pontos Taubaté 47 Campinas 44 Minas 38 Blumenau com 30 Em quinto Ultrapassando Montes Claros América Mineiro E Uberlândia O Itapetininga Fecha o G8 Com 26 pontos Depois Guarulhos 18 Caramuru 13 SESI São Paulo 12 E o Ribeirão Preto 6 Amanhã A programação de vôlei Do Sport TV 2 Começa às 6h30 Com o Super Vôlei 7 da noite Tem São Paulo Barueri e Pinheiros E às 9h30 Minas e Praia Clube Que sexta-feira De vôleibol Muito assunto Muita coisa bacana Pela frente Obrigado Nauber Valeu Marcelo Siqueira Agradeço também A toda a nossa equipe Retaguarda A você que esteve conosco Você que bombou A hashtag Vôlei no Sport TV Muito obrigado Eu te vejo na próxima Deu Blumenau Sport TV Somos todos campeões Quem sabe levar a sério O dinheiro Sabe que não basta Ter o app De um banco